Uma nova modalidade de shopping está ganhando espaço no Brasil. São os outlets, centros comerciais que oferecem produtos com preços mais acessíveis do que nas lojas convencionais. E o primeiro grande outlet de Santa Catarina está de portas abertas e fica em Porto Belo. Quando o assunto é compras, quem não gosta de um desconto, não é mesmo? E se esse desconto estiver disponível o ano todo? Essa é a proposta deste centro comercial que acabou de abrir as portas em Porto Belo. As lojas do outlet Porto Belo Premium oferecem produtos direto de fábrica, com preços bem mais atrativos. O fabricante mesmo vem e entrega diretamente para o consumidor. Então isso já garante um mínimo de 40% abaixo do valor de mercado do varejo normal. A estrutura do shopping é inspirada nos modelos americanos, com áreas externas amplas, em harmonia com a natureza e com foco na sustentabilidade. Esse conceito de centro comercial já é uma tendência no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, esse tipo de empreendimento, o outlet, está ganhando cada vez mais espaço no país. Em 2012, eram apenas 4 empreendimentos. No ano passado, já eram 11. E a expectativa é que até 2019 sejam 16 outlets em todo o país. Esse aqui onde nós estamos é o primeiro de Santa Catarina. Nós selecionamos dois locais no Brasil para fazer esse empreendimento. Um local é aqui, em função do corredor turístico fortíssimo, de uma região com uma população na área de influência do outlet, de quase 2 milhões de habitantes e com um poder acreditivo muito bom. O Porto Belo Outlet Premium tem 40 mil metros quadrados de área construída. Até o dia 29 de dezembro, 60 lojas, quiosques, lanchonetes e restaurantes devem estar funcionando, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. O investimento para abrir o empreendimento chegou a 200 milhões de reais e vai movimentar a economia de Porto Belo e região. Cerca de 600 novos empregos diretos já foram abertos. É mais uma opção para o turismo e o nosso estado continuará se destacando no Brasil.